102 vezes 1.042, veja só, 2 vezes 2 é 4, aqui está, 2 vezes 4 é 8, eu escrevo bem aqui, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, terminamos com o 2, vamos agora com o 0. Os resultados vão ficar a partir desse ponto aqui para a esquerda. Todo número vezes 0 é 0, então vão aparecer 4 algarismos iguais a 0, desse jeitinho aqui. Agora, vamos com o 1, o 1 vai multiplicar cada um desses 4 algarismos que a gente tem aqui em cima. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, então o que vai aparecer a partir desse ponto aqui, vão ser 4 algarismos que a gente vai colocar aqui, vão ser esses mesmos 4 algarismos, porque todo número vezes 1 é ele mesmo. Por exemplo, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1. Pronto, a partir desse ponto, só o que a gente tem que fazer é uma simples adição. Veja só, nessa coluna temos apenas o 4, aqui 8 mais 0 é 8, nessa coluna 0 mais 0 mais 2 é 2, aqui 2 mais 0 mais 4 é 6, aqui temos apenas 0 e aqui 1, nosso resultado é 106.284. Agora, vamos comparar com essa continha aqui. Tudo bem omitir essa linha, já que ela é formada apenas de zeros, até aí tudo bem. O problema foi que esse resultado aqui, ele deveria ter ficado uma casa para a esquerda. Esse 2 era para ficar exatamente no pé da coluna do 1, era para ficar bem aqui. E os outros algarismos todos uma casa para a esquerda. Então, o resultado da conta aqui está certo, mas ela foi mal organizada, dificultando o entendimento.